Bom dia, boa tarde e boa noite. E hoje eu vou te contar uma notícia não muito boa, que foi uma triste questão de novo acontecendo na Coreia, que é a cantora de trote que faleceu aos 29 anos. Vou contar melhor essa história e também vou te falar aí sobre o novo drama do Taekyong, também temos novo drama da Paxodã e vou te falar aí sobre a minha entrevista com o elenco de Black Knight e outras notícias, porque olha, se eu tive que vir antes do que eu normalmente venho, que é quarta ou quinta-feira, é porque muita coisa aconteceu nesse universo do Orameiro, inclusive eu acho que essa semana teremos dois Kim T-News, porque é bastante notícia rolando aí. Esse Kim T-News eu também vou te contar sobre as estreias da semana da Netflix, porque a gente tem aí mais de um drama estreando na Dona Patroa e fica aqui até o final para não perder nenhuma notícia, tá? Vamos para a primeira notícia, enquanto eu vou indo e vou colocando aqui na tela, se você está chegando agora, eu gosto de colocar as notícias na tela para você saber sobre o que eu estou falando, falando sobre quem eu estou falando e tudo mais, já deixa o seu like que é muito importante aqui para o canal e já me conta aí nos comentários se você gosta de vídeos assim de notícia, para eu poder trazer outros vídeos e se inscreve para não perder nada. Vamos contar de babado, gente? Vamos contar de babado? Porque teve agência aí tendo que se explicar, na verdade, tendo que tomar medidas legais. Pois é, minha gente, olha, vou botar na tela esses musos maravilhosos que estão tendo que enfrentar a boataria coreana. Pois bem, as agências da PAC na RAE e do Sun Hong tiveram aí que tomar medidas legais contra boatos maliciosos. E isso aconteceu hoje no dia 15 de maio, onde os representantes de cada um divulgaram declarações separadas, condenando os rumores de natureza sexual envolvendo as duas estrelas que recentemente circulavam aí pela internet e por várias comunidades online. Então, a nota da agência da PAC na RAE foi a seguinte. Essa é a agência JDB Entertainment da Comediante PAC na RAE e estamos transmitindo nossa posição oficial sobre rumores maliciosos sobre a artista da nossa agência que está atualmente circulando, principalmente em comunidades online e mídias sociais, messengers e outros canais. Julgamos que não podemos mais tolerar essa situação atual de difamação da reputação da nossa artista na nossa agência. Usaremos todos os meios para tomar medidas legais em relação a todos os atos. E na agência do Sun Hong, que eu sei que é um ator que vocês gostam bastante, inclusive se você gosta, deixa o like para eu saber. Eles falaram o seguinte, aqui é a Estelion Entertainment, a agência do ator Sun Hong. Anunciamos que os rumores sobre ele que estão circulando nas comunidades e mídias sociais são claramente falsos. Não podemos ignorar essa situação atual de difamação e reputação do ator e da nossa agência. Atualmente estamos monitorando e rastreando os IPs de quem está soltando essas notícias e vamos tomar medidas legais. Pois é, minha gente, boato é complexo. Acho que estavam falando aí, como eu falei, natureza sexual envolvendo os dois. O pessoal ficou bravo lá, então tem que cuidar mesmo. As agências têm que tomar medidas, se é boato, tem que tomar medidas legais para prevenir a ação de fake news e por aí vai. Então, esperamos que essa questão se resolva da melhor maneira possível para ambos os lados. E tem também outra pessoa que está dando o que falar na questão de jurídico, né? São as questões mais jurídicas e questões policiais, que é ele, Brasil. Pois é. Deixa eu botar ele aqui na tela também para você ver. E o Ayn está dando o que falar ainda, né? Ele, que a gente vem falando aqui no Kimchi News, que foi pego aí com diversas substâncias e foi uma questão bem complexa pelo que a gente foi acompanhando ali nos casos, né? Foram várias drogas e várias substâncias encontradas no corpo dele através de exames. E também hoje, segunda-feira, dia 15, ele não compareceu à delegacia de MAPO para prestar o seu depoimento. Então, ele deveria ter comparecido em juízo na quinta-feira, no dia 11. Chegou até aí no local, mas não entrou no prédio após ver a quantidade de repórter que estava esperando na entrada. Então, ele achou melhor não entrar, né? E a data foi remarcada mais uma vez e o ator não atendeu à intimação. Então, a polícia está cogitando aí prender alguns... Segundo o Yun Johnson, que é o chefe do setor de investigação da Agência Nacional de Polícia, eles estão tentando ali e pensando em prender o ator para conseguir ouvi-lo, para conseguir o seu depoimento. Então, complexo, viu? Complexo. E algumas testemunhas parece que viraram réus também do caso. Parece que quatro amigos dele, que foram de viagem aos Estados Unidos, também foram atuados. Então, temos aí muito bafão neste caso do Yuin, né? Que já não é um caso fácil, como falei, mas temos aí muitas coisas. Aparece na investigação, né? No interrogatório, Yuin, para não te dar mais B.O. E bora para a próxima notícia. Falei que hoje tá... Hoje o negócio tá, assim, apertado, viu? Tá? Notícias tão que tão. E vamos falar desse caso, né? Que eu acho que pegou todo mundo de surpresa. Uma cantora jovem, né? Uma menina, gente. Uma menina que acabou falecendo. Deixa eu botar ela aqui na tela para vocês verem. Porque o trote não é tão comum aqui para a gente. É a música tradicional da Coreia, para quem não sabe, né? É uma das músicas mais ouvidas lá. E até do trote que vem bastante do K-pop. E fica aqui a menção também que esse assunto é delicado. Então, se você pode ter algum tipo de gatilho, pula essa notícia para não ter nenhum problema. Mas a cantora de trote, Raessun, faleceu no dia 12 de maio. A gente teve, na verdade, no dia 13, a gente teve uma notícia de que um cantor de trote havia sido encontrado morto em sua casa. Mas não tinham anunciado quem era esse cantor. A gente não sabia se era cantora ou cantora. Algumas notícias estavam meio embaralhadas nesse sentido e a gente não sabia quem era. Até que, hoje, também no dia 15, um representante da Raessun anunciou a morte da cantora em um comunicado no fancafé oficial dela. A nota é a seguinte, tá? Vou ler para vocês. Esse é o fancafé oficial da cantora de trote, Raessun, o Raessun Pia. Sentimos muito em ter que transmitir uma notícia tão dolorosa e triste. No dia 12 de maio, a Raessun deixou o nosso lado e tornou-se uma luz no vasto oceano. Sua família está em luto, assim como seus amigos e conhecidos. Estão todos em um luto por ela com o coração pesado depois de serem informados de forma repentina sobre a triste notícia. De acordo com os desejos da família, o funeral será realizado de forma discreta e privada. Pedimos sinceramente que se abastenham de espalhar especulações, notas maldosas, boatos e rumores para que a família possa lamentar e sofrer o seu luto sem mais estresse, sem mais dor. Expressamos as nossas condolências pela última jornada aos amigos da cantora falecida e à família. Então, fica aí mais um caso que, segundo a nota e segundo o que a gente tinha de notícia lá do dia 13, seria também, ela teria tirado a própria vida também. Então, mais um caso muito semelhante ao que a gente falou em menos de um mês. E o que a gente tem falado aqui direto, é uma sociedade que cobra muito dos jovens, dos adultos ali, cobra muita perfeição, é um meio que também é um meio muito, as pessoas estão muito em competição e muito na busca da perfeição. Então, é complexo. Fica aqui também a nossa homenagem a ela, também fica aqui ao nosso pesar, à família, aos nossos sentimentos aos amigos. E ela, nascida em 93, estreou como cantora de trote em 2019 e recentemente apareceu nos programas da KBS, o Immortal Songs e o Boss in the Mirror. Então, fica aqui as nossas condolências. Uma cantora em tanto, uma voz belíssima que nos deixa tão jovem. E fica essa pensada aí para a gente. E se você está sentindo aí sozinho, precisa conversar com alguém, lembra que estamos por aqui, também tem o CVV, né? Então, assim, não deixe de falar, fale com alguém da sua família. Se você está precisando, conta com a gente para te ajudar, porque não estamos sozinhos jamais, lembre-se disso. E vamos lá, né? Já falamos aí de boataria, já falamos de alguém que está aí com as coisas da prisão. Já falei que hoje não estava muito fácil de notícia, né? Mas vamos falar de notícia boa? Vamos melhorar um pouco o astral? Deixa eu botar aqui ele, que eu sei que é amado por muitos de vocês. Esse eu sei. Falei, vamos dar uma levantadinha aqui no astral, né? Vamos dar uma brilhantada no nosso Kim T News nessa edição. Então, ai gente, é pesado trazer esse tipo de notícia, né? Mas vamos falar de Taekwon. Estava só indo pegar a fotinho dele, maravilhoso. Que vem aí em drama novo, né? Quem estava com saudade de Taekwon, do 2PM, de Vicenzo, né? 2PM é um grupo de K-pop que ele faz parte. Vicenzo, drama aí que deixou ele mais estrelado do que nunca, do que ele já era antes. E My Heart is Beating é o novo drama da KBS. É um drama de fantasia, porém de romance, onde ele será um vampirão. Vampirão. Já gostei, hein? Já gostei. Vem aí, na verdade, ele é meio humano, meio vampiro. E o nome do personagem é Seon Won-hyeon. Então, acho que vai ser bem interessante ver ele de vampirão, né? Eu já estou chamando esse personagem. Esse personagem já ganhou esse apelido para mim, tá gente? De vampirão. Que foi incapaz de se tornar humano devido a uma diferença de um dia e meio nos seus 100 anos. E aí ele encontra a verdade, depois de começar a viver, com Jun-hyeon, que é a personagem da Won-jin-ha. Que é uma mulher que não tem lado humano. Então, assim, já estou bem curiosa para ver o que vai ser esse drama. A gente também teve aí, essa foto foi da primeira leitura de roteiro, mas eu já tenho aí fotos do pôster. Que o pôster saiu e temos aí, deixa eu botar para vocês verem o que eu achei, ó. Bonito o pôster, viu? Bonito. Vem aí um dramão, ainda mais para quem gosta de histórias de fantasia e romance, né? Porque é vibe, eu senti que é vibe do Raposão, que a gente está vendo a segunda temporada agora. Acho que tem essa vibe. Olha esse pôster, gente. Tá aí, que um aí. Belíssimo. Como tá aí no pôster, o drama estreia no dia 26 de junho. Ainda sem local aqui, né? Transmissão no Brasil. Não, tem no Brasil meninas. Mas eu acredito que por ser da KBS 2, há grandes possibilidades desse drama entrar no Cocoa e no Vicky, tá? Então fica, aqui é dica. Óbvio que vocês já sabem que aqui no canal a gente tem um vídeo onde todo mês eu trago, um pouquinho antes, né? No finzinho do mês de maio eu vou trazer aí as estreias dos doramas de junho. Então fica ligadinho aí, porque nesse vídeo, até lá, eu já devo saber onde esse drama vai estrear. Se vai ser no Cocoa ou no Vicky. Ou Grande Locadora Mundial, que é a nossa internet. De, meu Deus, né? Vamos ficar de olho. E falando já, né? Em estreias e essas questões aí de dramas novos. Vamos falar de estreia? Deixa eu botar aqui até... Netflix estreia dois dramas essa semana. Um é Dr. Chá, que estreia na quarta-feira, dia 17. E o outro é The Good Bad Mother, que estreia no dia 20. E hoje eu ainda não vou falar, porque esse KMT News vai entrar um pouquinho antes da nossa última live do drama comentado do advogado do divórcio. Mas, na live do advogado do divórcio, a gente vai falar qual vai ser o nosso próximo drama comentado. Que tá entre os dois no Good... Eu ia falar Good Doctor. Olha que louca. Good Doctor. Você vê lá na Netflix como uma chance de vida. Se não me engano, ótimo drama. Mas, é outro drama médico que vou falar. Que é a Dra. Chá. É um drama, como eu falei, médico. Onde a gente vai acompanhar uma equipe, onde a gente vai acompanhar um hospital. E, óbvio, a gente vai acompanhar uma protagonista aí que estão falando que é babadeira. E que o drama é ótimo. E, assim como The Good Bad Mother, onde a gente acompanha nosso querido mozo de Alisson. Fazendo alguém muito bem-sucedido que acaba sofrendo ali uma questão. E acaba voltando a ter a mentalidade de uma criança de sete anos. E ele volta a morar com a sua mãe. Então, também já falaram que esse drama é ótimo. Por que eu tô falando que já falaram? Porque os dois já estrearam na Coreia. A Netflix tá trazendo aí com um pouco de atraso. Porém, já vai entrar na Netflix os dois com as opções de drama dublado e drama legendado. Pra português aí. Pra quem gosta de ver dublado um prato cheio. Pra quem gosta de ver legendado outro prato cheio. Lembrando que não tem certo nem errado. Você assiste o drama da melhor forma pra você. Melhor experiência, tá? Esse combinado nunca sai caro. Jamais sai caro. Na verdade, né? E falando aí de estreias. Então, já anotou, né? Só pra repetir aqui. É porque um é good, o outro é doctor. Aí junta tudo, né? Doctor Chá. Ou doutora Chá. Dia 17. Vugo quarta-feira. E The Good Bad Mother entra no dia 20. E é nós que heróis. Porque, né? Já falei. O nosso próximo drama comentado tá entre esses dois. E falando aí de drama novo, né? Falando aí de novidade. Falando de coisa que rolou, que entrou recentemente. Na Netflix, tivemos Black Knight. Dando uma mão incrível. Que, inclusive... Deixa eu botar essa galera linda na tela. Deixa eu achar esse povo maravilhoso. Porque eu tenho uma foto de todos eles aqui. Achei. Vamos lá. Deixa seu like enquanto eu vou botando. Principalmente se você gostou de Black Knight. Ou se você ainda vai assistir o drama. Enfim, me conta. Mas eu tive a oportunidade de entrevistar o elenco na semana passada. Quando o Kim Tini saiu, eu não podia falar ainda. Mas agora eu posso. E foi muito legal. Foi uma delícia. E poder estar com eles ali rapidinho. Dez minutinhos. Mas já foi muito legal. E eu pude perguntar tanto sobre o drama. Quanto sobre o Brasil, né? Porque a gente quer saber. É de Brasil, né? E a pergunta... Minha primeira pergunta foi sobre se eles tinham se baseado ali em outras obras. Para fazer os seus personagens. Para fazer o drama. E o nosso querido Son Seum Reon. Que eu já falei que foi meu parça ali. Porque ele respondeu as duas perguntas. Ele falou que ele acabou não se inspirando em uma história. de ficção científica. Ou em algum filme ou outro personagem. Mas que esse drama fez ele refletir sobre essas questões de destruição do planeta. Da própria destruição da Coreia. Da poluição. E de tudo aquilo que a gente tem vivido, né? De de repente o mundo acabar dessa maneira. E que ele ficou muito preocupado com isso. E foi um trabalho que despertou muitas coisas nele. Nesse sentido. Achei bem interessante. E a minha segunda pergunta foi sobre Brasil, né? Se eles conheciam algo da nossa cultura. E por consequência queriam ver isso quando viessem visitar aqui o nosso país. E o, como eu falei, meu brother. Meu brotherzinho. Eu já estou falando que ele é meu parça. O Son Seum Reon. Foi o primeiro a responder. E falou que ele quer ir em festas de samba. O Kim Wubin. Falou que já soube do nosso carnaval. Que ele foi pesquisar. E viu que seis milhões de pessoas vêm para o Brasil. Que é uma festa enorme. Que ele quer super vir conhecer. E a Aesson, musa, rainha. Falou que quer ver os tucanos de perto. Porque ela viu aí em algum programa que os tucanos são as nossas aves tradicionais. Eu achei muito legal, né? Ai, gente. Muito legal. E se você ainda não viu o drama lá na Netflix. Ele estreou na sexta. E já está no top 2 desde o sábado. Então, corre. São seis episódios. Olha, já tem a nossa resenha aqui no canal. Corre para assistir. Que está maravilhoso demais. Maravilhoso demais, demais, demais. Olha, esses quatro estão incríveis. Elenco, atuação. Tudo muito maravilhoso. E seguindo aqui nas nossas notícias. Também vou botar essas duas musonas na tela. Porque vem mais drama novo por aí. Com Kim Tae-ri e In-lin Ji-yeon. Que vão aí falar sobre segredos mais profundos e sinistros. Em novo drama de suspense. Que vai chamar Lines Hiding in My Garden. Que é um novo nome de um drama que estava aí, né? O pessoal estava beirando aí com o nome de House With A Yard. Então, temos aí que é baseado num best-seller de mesmo nome. Lines Hiding in My Garden. Já fiquei muito curiosa quando eu li a sinopse. E é um suspense onde duas mulheres que levam vidas totalmente diferentes. Acabam se encontrando ali por conta de um cheiro suspeito em seus quintais. E acabam se unindo para entender ali o que está acontecendo. Enfim, eu achei bem curioso. Eu achei bem curioso porque tem alguma mentira nesse quintal. É basicamente isso. E Quinta-R vai estrelar como Joo-han. Que é uma dona de casa que parece ter a vida perfeita. Com o marido perfeito, o filho perfeito. Aquela família margarina que qualquer um invejaria. No entanto, rachaduras acabam começando a formar ali a sua vida e família feliz. Quando as coisas começam a azedar, literalmente. Quando ela percebe esse cheiro estranho aí emanando do seu quintal. Em contrapartida, temos aí Lin Ji-yon. A lição de The Glory, maravilhosa. Interpretando Sang-yoon, que é uma vítima de violência doméstica. Que sonha escapar de sua realidade infernal. Parece que o jogo virou, não é mesmo? Eu tô curiosíssima pra ver o que vai rolar nesse drama. Esse drama é da mesma TV que fez Uma Advogada Extraordinária. E estreia no dia 19 de junho. Grandes possibilidades desse drama estrear na Netflix. Um pouquinho mais pra frente, talvez em julho. Vamos torcer. Porque eu tô curiosíssima com essa história, gente. Quintal, cheiro. Mulheres muito diferentes. Olha. Acho que vai ser. Interessantíssimo. E minha última notícia, mas não menos importante. Eu prometi que eu ia falar de Sodã. E ela não vem sozinha, né? Mas é outro bafão que rolou aí com a TVN. Que é o streaming da TVN. Deixa eu botar só a foto desses dois. Que é sempre bom ver. Sou Engu, que paga Sodã. Maravilhosos, né? Você gosta dos dois atores? Deixa o seu like. Me conta nos comentários que eu quero saber. e se inscreve no canal pra não perder nada. Mas a equipe de produção do próximo drama dos dois acabou pedindo desculpa por comportamento inadequado. Pois é, minha gente. O próximo drama deles se chama Death's Game. E divulgou ali uma declaração, uma nota sobre um comportamento inadequado da equipe. Recentemente, um internauta alegou ter sido abusado verbalmente por um membro da equipe. Ali, enquanto ele foi tentar tirar foto de um turista que passava ali pela Coex em Seul. E o internauta alegou não ter conhecimento que as filmagens estavam rolando ali naquele mesmo local. e que ele estava distante e que tinha uma escultura cobrindo a filmagem e por aí vai. Mais tarde, foi revelado que o membro da equipe, em questão, estava trabalhando no site do próximo drama. Então, aí acabaram puxando ali quem era essa pessoa que maltratou e descobriram. E hoje, também, a Ativim soltou a seguinte nota. Essa é a equipe de produção de Death's Game. Confirmamos que, na semana passada, houve, sim, um comportamento inadequado de um assistente contratado para, um dia, ajudar a organizar e orientar o local de filmagem. Ou seja, já estão falando que a pessoa é frila, né? Eu estava fazendo só um frilo. Pedimos sinceras desculpas por causar desconforto e não ter sido mais cuidadosos durante o processo de produção. No futuro, faremos um trabalho melhor de gerenciamento do site para garantir que esse incidente desagradável não aconteça novamente. Então, aí pediram desculpas, né? Confirmaram que realmente era um membro da equipe. Porém, uma equipe aí frila foi ali para ajudar a organizar o local. E, para quem não sabe, esse drama é baseado num webtoon de mesmo nome, Death Game, que conta a história de um homem que tem mais de uma chance na vida depois de enfrentar a morte. Já falei aqui um pouco desse drama, inclusive, porque eu acho curiosíssimo que seu Enguk fez aí desgracinha recentemente, né? Desgraça ao seu dispor que está no Vic e vai enfrentar a morte aí, né? Ô, bichinho! Mas a gente ama seu Enguk e a gente espera que o drama continue, né? Com a produção normal e que tudo dê certo e que ele continue programado aí para estrear no segundo semestre. Esse vem aí em breve, porque o que deu a entender é que ele está em gravação. Então, rola as gravações, depois tem pós-produção, edição para lançar. Deve vir aí nos próximos meses, porém, segundo semestre. Gente, falei que hoje estava babado as coisas, que hoje estava correria, confusão, muitas notícias. Por isso, não consegui esperar quarta-feira, mas é bem capaz que quarta-feira eu venha com outra edição. Essa aqui foi a edição especial do Kim T News e eu venha com a nossa edição normal. Deixa o seu like, que é muito importante aqui. Para o meu canal, se inscreve para não perder nada. Eu tenho vídeos novos todas as terças e quintas, ao meio-dia. Lives dorameiras às segundas, que é o nosso drama comentado. Aparece hoje no Advogado do Divórcio para a gente falar do nosso novo drama comentado. E também os Kim T News, né? As quartas-feiras, quartas ou quintas no fim do dia. Fica de olho, que eu estou sempre aqui e no Insta, pronta para te deixar super bem informado sobre o universo dorameiro. Um grande beijo e a gente se vê em breve. Tchau.